Bom, professor Luciano Dias é professor de administração da Faculdade de Tecnologia e Ciência, a FTC Itabuna, chamando um abraço aqui o professor Cristiano Lobo, que é o diretor da faculdade, um parceiro nosso aqui. E o professor Luciano vem aqui ao programa para te falar da feira de negócios que começa hoje. Professor, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade para falar sobre o nosso evento. É a quinta-feira de negócios que nós realizamos e nós procuramos diversificar com os temas. Esse ano, por uma indicação dos alunos, nós escolhemos falar do chocolate, aproveitando também a semana como uma forma de estimular o conhecimento aprendido em sala de aula e colocar em prática, com ações de marketing, de propaganda, de logística, de planejamento de um evento, além da grande importância de estimular o trabalho em equipe. A feira é dividida por semestre, por estandes, e cada semestre ele monta. Ou seja, tem turmas de 50 pessoas na sala que se organizam para a comercialização de um produto específico. Ano passado nós tivemos o Dia das Mães e, esse ano, nós ficamos com o prazer e com as delícias do chocolate. Aliás, eu recebi uma camisa muito bonita, né? Um abraço aí ao Diego, mais conhecido como Digo Digo. É Digo Digo, é isso? Digo Digo. Digo Digo, né, professor? Mandou essa camisa bonita aí. Bosta novamente aí, Fábio, por gentileza. Chocolate do nosso cacau. Isso aí é o pessoal do quarto semestre do curso de administração da FTC Feira de Negócios. Um abraço aí. Digo Digo, que bacana, hein? Um abração, pessoal. Professor, é interessante o seguinte, como o indivíduo se identifica? Porque o cara sai hoje, conclui o ensino médio e tudo mais, ele vai para a faculdade. Como identificar, o aluno identificar qual o curso na faculdade que ele pode se adequar melhor? Porque tem gente aí pensando em Direito, a administração é um curso muito procurado, a gente sabe disso. E, dentre outros cursos, como identificar isso? A grande questão que eu procuro sempre conversar em sala é você precisa se identificar. Com o que é que você se identifica? Então, dentro dessa identificação, você tem que começar a pensar, você gosta de trabalhar com pessoas? Você gosta de trabalhar com gente? Porque a administração é a ciência social. A gente chama de administração de ciência social aplicada, que vai trabalhar com pessoas e com organizações. E com a gestão disso, não apenas pensando ou buscando a questão do lucro, mas a organização como um todo. Pensando também na realização do sonho individual. Então, essa identificação tem que partir justamente de vocações e aptidões. Claro que, para essas aptidões, você tem que também ter o interesse. Também não adianta você só querer. O querer é extremamente importante, mas você precisa de um empenho. E a gente percebe na região um crescimento muito grande dos cursos de administração, justamente por conta dessa necessidade que o mercado hoje existe. A gente já percebe, a FTC tem 10 anos, então nós temos 6 anos que formamos a primeira turma na FTC. A gente já percebe com isso a melhoria dos padrões de serviço. E uma necessidade cada vez maior de profissionalização desses profissionais no mercado de trabalho. Antigamente, diziam assim, não vou fazer administração em Itabuna porque não tem mercado. Isso mudou, não é, professor? Muito. Nós temos hoje uma demanda crescente de empresas do polo industrial de Itabuna, que vem crescendo, vem se consolidando. Nós temos as novas condições do shopping. Nós temos uma reconfiguração da 50ª, do centro da cidade, que precisa ter mais cuidado com o trato com o seu consumidor, que é a porta de entrada de renda, de lucro para as empresas. E um nível de responsabilidade muito maior com o meio ambiente e com as pessoas que acompanham a organização. Bom, um detalhe importante aí, não basta abrir uma empresa, tem que ter todo um planejamento. E para ter esse planejamento, logicamente, tem que passar por um curso como esse, para ter todo o treinamento, toda a formação. É por isso que muitas empresas abrem as portas e, em questão de dois, três vezes que digam o SEBRAE, fecham as portas. O senhor atribuiu isso à falta de conhecimento, professor? Eu atribuí isso à falta de planejamento. Porque, quando a gente fala em planejamento, no curso de administração, as pessoas vão ver as mais diversas ferramentas. Claro que, para cada tipo de empresa, você vai gerir a empresa de uma maneira diferente. Então, é preciso que você faça um planejamento. Dentro desse planejamento, é fundamental que seja feita análise de mercado, para que se possa conhecer os condicionantes de mercado. Quais seriam os condicionantes? Por exemplo, nível de concorrência, tipo de concorrência. Acima de tudo, tipo e necessidades, desejos e expectativas do consumidor. Para, a partir daí, verificar. Por exemplo, se nós formos falar de varejo, um dos pontos mais importantes do varejo é a localização. Então, a localização é fundamental por motivos principais. Acesso. Além do acesso e fluxo de pessoas e também a acessibilidade das pessoas à sua empresa. Porque não dá mais para ficar esperando o consumidor atrás da porta. Você precisa ir até ele. E, hoje, ninguém tem tempo. As pessoas não têm mais tempo. O horário começa a estar todo mundo ocupado. O tempo inteiro. Então, também há necessidade desse planejamento para começar a buscar a flexibilização dessas formas de trabalhar com o consumidor. Planejamento, sim. Planejamento é fundamental. Além de tudo, não apenas planejar, controlar. Controlar é, dentro das quatro funções administrativas, eu digo sempre que o planejamento e o controle são fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Muito bacana. Bom, Feira de Negócios envolve todos os estudantes do curso de administração da FTC. Começa hoje e termina amanhã, não é isso? Isso. Aproveitando, né, essa semana, na Feira de Negócios com o tema chocolate. Então, por favor, venham conhecer a Feira de Chocolate. Aberta todo o público. Os mais diversos produtos, pensando justamente na comercialização do chocolate, hoje e amanhã, a partir das 19 horas, no tablado da FTC. Muito obrigado, professor. Um abraço, hein? Convidá-lo aqui depois para dar mais explicações aí, porque eu tenho certeza que daqui a pouco os e-mails começam aí, os telefonemas, as pessoas querem tirar dúvidas, né? Muito obrigado pela sua vida e por esse esclarecimento. Sucesso aí na Feira de Negócios. Há seis anos que é realizado, né? Há seis anos. Abração. Muito obrigado. É guardado vocês lá. Muito obrigado. Abração. Não pode perder, hein? Feira de Negócios. Aonde, Tom? Está todo mundo perguntando. FTC, está aqui o convite, dia três hoje e quatro de abril, a partir das 19 horas. Vai lá degustar. Olha as delícias aí na tela, olha só. Eita, e essa semana, hein? Tem um bocado de mulher trabalhando comigo aqui, tem um bocado aqui em cima, que está todo mundo já degustando. Feira de Negócios da FTC. Abração mais uma vez e vai lá, hein?